Opa! E aí, galera? Beleza? Vamos continuar aqui? Na aula passada, a gente falou sobre as ligações iônicas, o primeiro tipo de ligação entre dois elementos químicos, né? O primeiro jeito que a gente viu de juntar dois átomos. Mas a gente viu que, para aquilo lá acontecer, a gente precisa de alguém que queira perder elétrons e alguém que queira ganhar elétrons. Não é sempre assim. Você sabe que tem muitas moléculas, muitos elementos na natureza que se combinam e não desse jeito, né? Por exemplo, a gente tem O2, o gás oxigênio, H2, o gás hidrogênio. Veja que é o mesmo elemento. Não pode ser que um queira ganhar e o outro queira perder. Tem alguma coisa diferente aí. Então, é isso aí. Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti e eu vou com vocês aí nessa jornada para entrar na universidade. Aqui estamos na nossa aula 8 e vamos falar hoje sobre ligações covalentes. Como eu comentei aqui, só para a gente lembrar aqui da nossa amiga tabela periódica, a gente falou das ligações iônicas, que elas acontecem entre o pessoal que quer ganhar elétrons e o pessoal que quer perder elétrons. Mas como que... Esse aqui também é o pessoal que quer perder. Mas como que acontece essa ligação se for entre elementos diferentes, se não for com essa condição só? Nós temos aí que nós vamos falar sobre a ligação covalente, que é uma ligação que não tem um ganhador e um perdedor de elétrons. Os átomos compartilham um par de elétrons. É sempre... A ligação covalente a gente sempre vai falar em par, não é em um elétron qualquer. Mas como assim compartilha? A gente pode pensar em figurinhas, por exemplo, ou qualquer coisa, uma coleção qualquer. Ah, faltam algumas para eu completar a minha coleção? Faltam algumas para você completar. Mas a gente pode colecionar junto, a gente divide a coleção e completamos junto. E funciona assim para os átomos também. Eles vão compartilhar... Compartilhar átomos que precisam ganhar tantos elétrons, vão compartilhar alguns elétrons que ele tem com átomos que precisam ganhar outros elétrons. E vão formar a ligação assim. Os elétrons vão estar ao mesmo tempo nos dois átomos. Tá. E o que precisa para isso ocorrer? A gente já falou, os átomos precisam querer receber elétrons. Então eles não estão querendo perder os seus próprios elétrons. Se alguém está querendo perder os elétrons, a gente vai falar em iônica. Mas se alguém está precisando... Se a gente tem dois que precisam receber, como que vai fazer? Eles vão compartilhar entre si. Precisa também de uma pequena diferença de eletronegatividade. Se a diferença for grande, o átomo mais eletronegativo vai acabar roubando o elétron do outro. Isso não funciona direito. E é uma ligação que ocorre só entre os não-metais e o hidrogênio. Algumas pessoas consideram ele um não-metal, algumas pessoas consideram ele como um elemento à parte. Isso não vai ocorrer com o metal. Não faz... Em geral, não vai ocorrer com o metal. Não faz muito sentido eles ficarem compartilhando elétrons se o que eles querem é perder. Então, a gente tem dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente normal, que nós vamos falar primeiro, e depois a ligação covalente coordenada, ou dativa, que ela funciona um pouquinho diferente. A ligação covalente normal é o mais simples de se pensar. A gente está pensando sempre em um par de elétrons. Cada átomo vai contribuir com um elétron. Por exemplo, nós temos aqui H₂. Lembrando lá da tabela periódica, ele tem um elétron na sua última camada, sua única camada, que é a camada K. Lembrando lá da regra do octeto, os elementos vão querer ter a sua última camada com oito elétrons, ao não ser aqueles em que a última camada é a camada K. Caso do hidrogênio. Nesse caso, como a camada K só cabe em dois elétrons, ele vai estar estável com dois elétrons. Então, a gente tem um hidrogênio com um na última camada, e um outro hidrogênio com um na última camada. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar isso aqui. E a gente pode representar dessa maneira, como eles estão compartilhando esse elétron, ou a gente pode dizer também assim, com um palitinho. Isso aqui, esse palitinho aqui, opa, não pode fazer assim que vai parecer uma dupla. Um palitinho assim significa um par de elétrons sendo compartilhado. Então, a gente vai ter um palitinho assim. Beleza? Bem simples, né? Então, se esse aqui tinha um, e esse aqui tinha um, e esse aqui tinha um, agora os dois têm dois entre eles. Estão os dois estáveis. Certo? E aqui, no caso do oxigênio, o gás oxigênio, lembra de qual família é o oxigênio? Isso aí. O oxigênio é da família 6A. Então, ele vai ter seis elétrons em volta dele. Opa, tem seis. Tem seis. Regra do octeto, ele precisa ganhar dois. Mas, ele está ligando com o próprio oxigênio, que também tem seis. Então, eu posso doar dois de um oxigênio para o outro, daí um fica estável, e a gente vai doando esses aqui, até um oxigênio perder seis. Não dá, né? O oxigênio é bem eletronegativo. Ele não vai perder os seus elétrons tão fácil. tão fácil assim. Então, a gente vai ter, assim, uma ligação aqui e aqui. Cada um compartilhou dois elétrons. A gente tem um par e outro par de elétrons sendo compartilhado. Cada um compartilhou dois com o outro. Então, a gente vai ter cada um com oito elétrons. A gente pode representar assim. Isso aí é uma ligação covalente normal. As duas são ligações covalentes normais. Mas, nesse caso dos oxigênios, são duas ligações. Então, uma ligação covalente normal dupla. Uma ligação dupla, que a gente chama de uma dupla ligação. O que nada mais é do que duas ligações. Enquanto o hidrogênio está fazendo só uma simples ligação. A gente pode ter aqui nas covalentes ligação simples, podemos ter dupla e ainda podemos ter tripla. São três ligações ao mesmo tempo. A tripla, no caso, seria o N2. Que eu não coloquei aqui, mas poderia ter o N2. O N, se você lembrar, é lá da família 5A. Então, ele precisa ganhar três elétrons. Então, a gente vai ter assim. Dois N querendo ganhar cinco elétrons. Aliás, tendo cinco elétrons e querendo ganhar três, vamos ter tripla ligação, que a gente representa assim. Não existe quádrupla ligação. É até tripla. Por que isso? Vamos ver lá para frente, um pouquinho mais para frente, em hibridização. Temos aqui até a tripla ligação. Então, ela pode ser simples, dupla ou tripla. Vamos continuar só mais uns exemplos. O HCl. O H, como a gente já viu, tem um na última camada. E o Cl? Cl é um halogênio. Lá da 7A. Ele tem 7 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem simples, né? O Cl precisa ganhar 1. O hidrogênio precisa ganhar 1. Eles vão compartilhar. Tranquilo? Mesma coisa que escrever HCl. E a água? Aqui, ó. Ah, já são dois elementos. A gente já vai ter três átomos. Dois elementos ligando num átomo central. Mas é a mesma coisa. A gente vai ter o central com o oxigênio, que tem 6. A gente vai ter aqui um hidrogênio com 1 na última camada. Ligou. O hidrogênio ficou estável. O oxigênio ainda precisa ganhar mais 1. Por isso, a gente coloca mais um hidrogênio aqui. É isso aqui. Mesma coisa que escrever. Em geral, aqui, nesse caso, a gente coloca assim. Está um pouquinho inclinado. Por quê? Próxima aula de geometria a gente dá uma olhada a mais. Mas não estaria errado não escrever assim. Beleza? Mais uns exemplos para a gente terminar. Carbono, lembra? Esse é o que a gente não pode esquecer. Ele tem 4 na última camada. Com 4 hidrogênios. O hidrogênio tem 1. Ligou com o primeiro hidrogênio. Estabilizou o hidrogênio. Mas o carbono ainda precisa de mais 3. Mais 1. Mais 1. Mais 1. E é assim que fica. Podemos representar. Assim. E o NH3. N tem 5. H1. representamos aqui. Beleza? Bem simples, né? A gente só precisa de 2 átomos que querem ganhar elétrons ao mesmo tempo. Então, a gente sempre vai ter esse compartilhamento. Eles vão compartilhar. Tá. Mas, assim, a gente conhece algumas substâncias que não funcionam isso tão bem. Provavelmente, já ouviram falar do ozônio. Camada de ozônio. Sabe o que é o ozônio? O ozônio é o O3. O3? Mas a gente viu ali atrás o O2, que ficou assim. E daí eu coloco um outro oxigênio e ele vai aonde? Ele não precisa receber 2? Também como é que ele se liga nisso aí? Pois é. É aí que a gente vai falar da ligação coordenada. A ligação covalente coordenada. A ligação covalente dativa. Tá? O que é isso? A gente já viu que é sempre um par de elétrons que acontecem nas ligações covalentes. Mas o par de elétrons não precisa vir sempre dos átomos diferentes. Cada um dá um elétron. Não precisa ser assim. A gente pode, por exemplo, lembrando lá do exemplo das figurinhas, vai que eu tenho duas figurinhas sobrando. Completei meu álbum e eu tenho duas figurinhas sobrando, que são as duas que faltam para você. Eu posso te dar. Mas, isso seria mais no caso de uma ligação iônica. Mas, eu posso, por exemplo, entrar só com as minhas duas figurinhas. confuso. Não vamos pensar mais nisso. A gente vai pensar no par compartilhado é sempre vindo de um átomo só. Um átomo vai compartilhar os dois dele com outra pessoa. Um exemplo melhor seria assim, ah, eu tenho duas canetas. As canetas são minhas. Você precisa de uma caneta emprestada? Eu posso te emprestar essa caneta. Elas continuam sendo minhas, apesar de você usar. melhor, né? Então, o par de elétrons vai pertencer a um átomo só. Mas, ele mesmo assim, ele dá uma emprestadinha. E ele está funcionando para os dois ao mesmo tempo. Estranho, né? Mas, é assim. Então, a gente vai precisar que um átomo esteja estável, já, um átomo que já tenha completado o octeto e ele tenha pares de elétrons sobrando para poder fazer a dativa. Então, uns exemplos. A gente tem aqui SO2. O S é da 6A. Beleza? O O também é da 6A. Eles vão compartilhar aqui. O O 6A está ali compartilhando o 2, está ficando com o 8 na última camada, estável. O S da 6A também compartilhando o 2, ficando com o 8, está estável. Onde que eu coloco este outro oxigênio? Vai entrar aqui, olha. Ele vai chegar ali pertinho do enxofre do enxofre e vai usar esse par para ele também. Então, esse par aqui está sendo do enxofre e do oxigênio ao mesmo tempo, enquanto o enxofre está compartilhando outros dois elétrons com o outro oxigênio. Mesma coisa que a gente escreveu assim, S dupla O O existe gente que coloca. Existem dois jeitos. Em geral, você vai encontrar assim, como uma setinha. Opa! Vai encontrar como uma setinha. Uma setinha vai significar uma dativa. Tá? Mas não estranhe se você encontrar só assim. Existem alguns livros que tratam dessa maneira. Tá? Mas, espera aí, o S aqui, ele compartilhou, esses elétrons aqui estão sendo compartilhados, esse par de elétrons aqui está sendo compartilhado. Lembre-se que na dativa é sempre um par de elétrons, você não pode doar um elétron só. está vendo que ele ainda tem mais um par de elétrons sobrando? Isso significa que ele pode fazer mais uma dativa? Sim, significa. Nós temos aqui o SO3, que vai ser exatamente aquilo ali. O S tendo 6 na última camada, o oxigênio com 6, compartilhou 1, compartilhou 2. Fechou, né? Daí a gente coloca o outro oxigênio aqui do lado, que vai chegar pertinho para compartilhar esses dois aqui. E a gente coloca um outro oxigênio aqui embaixo para compartilhar esses aqui. Está se aproveitando dos elétrons que o enxofre tem sobrando. Então, a gente pode, isso aqui vai estar representado em geral assim, assim, mas ele pode também estar apresentado dessa forma. Beleza? Ó, aqui a gente tem o ozônio que eu tinha comentado. Agora, está simples, né? Já aprendeu que o o tem 6 na última camada. Ele vai compartilhar aqui, compartilhar aqui. Os dois oz estão estáveis, mas a gente quer um terceiro oxigênio que ele vai chegar bem pertinho aqui, ó, e se aproveitar desse par aqui. Beleza? é que só para a gente ter uma ideia passando um pouquinho mais para frente, uma coisa que a gente vai ver lá para frente, falar de um ácido, aqui o ácido mais conhecido que a gente, não sei se o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos, o ácido sulfúrico, H2SO4. Como que funciona? Como que a gente vai montar isso aqui? A gente coloca o átomo central que é o enxofre. tá? Daí, a gente vai ligar, vai colocar os oxigênios em volta. Beleza? Bom, o átomo central aqui, o enxofre, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis na última camada. O oxigênio também tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui também, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E esse aqui também tem seis. Esse aqui também tem seis. E os hidrogênios, onde vão? Os hidrogênios sempre vão ligados em oxigênios, no caso de um ácido. Ah, é? Então, vou colocar esse hidrogênio aqui. O hidrogênio está ligando nesse oxigênio. Eu normalmente colocaria para baixo aqui, mas como eu estou sem espaço, eu vou colocar aqui do ladinho, não faz diferença. Esse hidrogênio ligando nesse oxigênio. Opa, temos os dois hidrogênios estáveis. os oxigênios que estão fazendo a ligação estão estáveis? Não, eles estão com, eles têm seis fazendo uma covalente, eles estão com sete na última camada. Isso não é estável, né? Então, eles precisam fazer o quê? Mais uma covalente. Com o que eles vão fazer? Vamos ligar no átomo central. Então, o oxigênio estável. Esse oxigênio. Esse oxigênio aqui faz essa aqui. Beleza, então a gente tem os dois oxigênios estáveis, dois hidrogênios estáveis e o enxofre ficou estável também. Ele tinha seis na última camada, está fazendo duas covalentes, está com oito. Beleza? E os outros vão fazer o quê? Está vendo que eu até já coloquei pertinho? Eles vão se aproveitar, esse vai se aproveitar desse par de elétrons e esse vai se aproveitar desse par de elétrons. Assim a gente fica com H₂SO₄. pode ser representado por exemplo assim. Às vezes quando tem OH, o OH só fica junto. Não necessariamente você precisa pôr o tracinho entre o O e o H. desculpa. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Além disso, a gente pensando ali, numa ligação covalente, como é que acontece? O par de elétrons vai ficar no meio dos dois átomos? Pertence aos dois ao mesmo tempo, então o par de elétrons fica exatamente no meio. Não tem polaridade, a carga é a mesma. É? Já que o par de elétrons pertence simultaneamente aos dois, ele vai ficar ali no meio? Não é bem assim. A gente vai falar de polaridade da ligação. Depois a gente vai falar de polaridade de molécula. Mais para frente. Mas agora na ligação, dentro de uma ligação existe polaridade. Então a gente pode ter uma ligação covalente que seja polar. O que significa que é polar? A gente vai ter um lado que vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Ah, mas isso não é a iônica? Sim, a iônica é altamente polar. Um lado é 100% positivo e o outro 100% negativo. Não pensa nessas porcentagens, mas a gente vai pensar. Tá? É besteira. Mas um lado vai ficar positivo de verdade e o outro vai ficar negativo de verdade. Porque o positivo vai doar um elétron para o outro. Então ele perdeu carga negativa e ficou positivo. O outro vai ganhar carga negativa e vai ficar negativo. Aqui a gente vai ter uma carga parcial. A gente vai... Uma carga imaginaia entre aspas. A gente precisa... A gente vai ter isso quando tiver a diferença de eletronegatividade entre os nossos átomos. Exemplos aqui. O HCl. Lembra que o H é bem do canto esquerdo da tabela? Lá no começo. Lembra que a eletronegatividade cresce para a direita? O H é bem da esquerda. O Cl é bem da direita. Então o Cl é bem mais eletronegativo. Então quando a gente for fazer a ligação lá... os elétrons eles vão ficar assim mais ou menos. Ao invés de eles ficarem bem no meio ou perto do hidrogênio eles vão ficar bem mais perto do cloro. Então o cloro ele vai ter uma carga parcial negativa. e o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva. A gente representa isso por um sigma aqui. A gente vê isso mais tarde também. Então o cloro vai ficar com uma carga parcial negativa. Ele vai ter umas características de negativo. E o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva. A água é a mesma coisa. O O também é lá para a direita. e o hidrogênio lá para a esquerda. A gente vai ter na verdade aqui o oxigênio com os seus seis elétrons e os seus e os hidrogênios aqui. Essas ligações vão ficar aqui bem mais perto do O do que do H. O O vai ter uma carga aproximadamente menos dois. Uma carga parcial. Enquanto os hidrogênios vão ter uma carga parcial positiva. Não é que ele está perdendo o elétron e o outro está ganhando. Mas como ele tem essa diferença de eletronegatividade o mais eletronegativo vai deixar o par de elétrons mais perto dele. Aquela coisa, sabe? aquele presente que você ganhou da sua mãe para dividir com o seu irmão é seu e do seu irmão. Um videogame, por exemplo. Mas o teu irmão joga doze horas por dia. É teu também. Mas ele usa bem mais. Essa é a ideia aqui. e a gente pode ter uma ligação covalente apolar. Normalmente a gente só vai representar uma apolar quando é entre o mesmo átomo porque daí a gente vai ter exatamente a mesma eletronegatividade. No caso aqui o Cl2. O gás cloro quando a gente está falando do gás cloro o par de elétrons compartilhado vai estar bem no meio dos dois. Eles não vão ter carga parcial. Eles têm a mesma eletronegatividade. Nenhum vai puxar mais que o outro. Mesma coisa ali com gás hidrogênio, com gás oxigênio, com gás nitrogênio. Ah, mas e o CO2, por exemplo, que daí a gente vai ter um carbono no meio, um oxigênio de cada lado sem o oxigênio vai estar puxando vai ser uma ligação polar. As ligações vão ser polares. Aqui, estou falando do CO2. Por exemplo. Não vamos confundir as coisas. A gente nem entrou nessa parte ainda. Aqui, a gente tem uma ligação, as duas ligações aqui, as duas duplas aqui e aqui são ligações covalentes polares. Está puxando bem mais para o lado do oxigênio. Os oxigênios vão ter umas cargas parciais negativas, enquanto o carbono tem carga parcial positiva. Isso aqui é uma molécula apolar. A molécula em si é apolar, mas são coisas completamente diferentes, polaridade de ligação e polaridade de molécula. Polaridade de molécula a gente vai ver lá para frente. Tranquilo? Então, o que a gente viu rapidão é bem simples como são as ligações covalentes. Como é que funciona a ligação quando dois átomos querem ganhar, ninguém está querendo perder? Eles vão simplesmente compartilhar um par de elétrons. Se for uma covalente normal, eles vão compartilhar um par de elétrons que cada um vai estar compartilhando um elétron com o outro. E uma covalente dativa vai ser aquela em que um elétron vai estar compartilhando dois, aliás, um átomo vai estar compartilhando um par de elétrons que ele tem sobrando, ele já está estável, e tem um par de elétrons que não está ligado em nada, e ele vai estar emprestando para outro. Beleza? Então, de ligação covalente é isso aí, vamos ver, isso aqui vai ser bem importante para a gente continuar para frente e ver como que são a geometria e depois ver as reações, tá? Vamos um passo de cada vez, né? Nessa aula era isso aí, tá? Qualquer dúvida, a Cultive vai disponibilizar todo o material de apoio no site, né? Se você tem alguma dúvida, cria um tópico, vamos iniciar uma discussão e vamos resolver. Não dá para ir com dúvida e carregar e levar essa dúvida mais para frente, que daí a química fica complicada mesmo. Você não entende o começo, você não vai entender menos ainda no meio e lá no final você não entende nada. Então, a gente vai um passo de cada vez. É importante saber bem cada um dos passos, Subir cada degrau um degrau de cada vez e ter uma boa base para a gente ir indo mais para frente. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí por hoje. Então, até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!